É que cê sabe o TKZIN, tá de Minatim Essa arte brava quem fez foi o Yu Zodin Na tipografia o cabe, na edit um daime No beat é o CD, é só hit, cê já sai Eu tenho um plano, comprar um Akonai igual a do Minato, mano E eles vão dizer que eu sou o Ninja Raiduano E que Hokage é caro, um jeito de malandro O tempo para quando esses Ninja veem nós voando alto O Naidorado eu tô portando na minha bag, velas como um raio E eles tem que trocar Yeah, yeah, yeah Minato na Mikazinho daimu, yeah Yeah, 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 yeah Velas como um raio, Minato, yeah Eu sou o plástico e amarelo Assim fui nomeado O Kage de Konoha tem o rosto estampado Não dá pra ser covarde, o mundo é agressivo A consequência é brincar de morto e vivo A esses mano da Akat, isso que eu sou ruim Eu tô ligado, cês são fracos, Jutsu Frakin Então respeita toda a fama desse Minatim Eu tô voando livre, solto com o meu Hirashin Yeah, yeah, yeah O tempo para quando esses Ninja veem nós voando alto O Naidorado eu tô portando na minha bag, velas como um raio E eles tem que trocar Yeah, yeah, yeah Minato na Mikazinho daimu, yeah Yeah, 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 yeah Velas como um raio, Minato, yeah Trouxe um pouco de adrenalina Mede em Konoha O que já dá folha mais veloz Cês sabem, o Jutsu ilumina Kurama fica cega É o preço de enfrentar o dono da velocidade A Mangana é a medalha de quem mereceu E todos que riscaram ela sabe pereceu E aquele clima chuvoso desapareceu Fiz da minha vida um história onde a dor sou eu O tempo para quando esses Ninja veem nós voando alto O Naidorado eu tô portando na minha bag, velas como um raio Cês tem que trocar Yeah, yeah, yeah Minato na Mikazinho daimu, yeah Yeah, 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 yeah Velas como um raio, Minato, yeah Eu tenho um plano Comprar um Akonai igual a do Minato, mano E eles vão dizer que eu sou o Ninja Raio do ano E que Hokage Karo Um jeito de malandro E quando eu sou eu com isso Deixem-me, meu amor Um jeito de malandro